Fala, galera! Aqui é o Facundo. Estou fazendo tudo em 87 segundos com o Sport, aqui no TV Sport. Estamos juntos! Facundo, esse é o nosso quadro Tudo em 87 segundos. A gente vai gastar 87 segundos para você contar para o torcedor rubro-negro quem é você. Está preparado? Estou preparado. Um jogo marcante na sua carreira? Meu primeiro jogo como profissional. O que o futebol significa para você? Todo. Agora, todo. Uma inspiração no futebol? O jogador Messi. Uma inspiração na sua vida? Minha família. Um gênero musical preferido? Tenho muito reggaetão. Um cantor ou uma banda? Daddy Shank. Uma música que não pode faltar? Música? Sim. Agora, trap argentino. Um filme? É um filme titânico. Uma viagem? Um barilhote. Uma comida? Churrasco. Um número? 30. O que gosta de fazer no tempo livre? Agora aqui, praia. Um sonho? Jogar a final dos Libertadores. Um sonho que você já realizou? Jogar o time com o qual eu sou incho. Maior qualidade? Velocidade. Maior defeito? Eu não falo muito português. O que é família pra você? Todo. Qual o melhor dia da sua vida? Melhor dia? Ah, todo dia. Onde você se vê daqui a 10 anos? Ojalá, se Deus quiser, jogando futebol. Agora, fora do tempo, três perguntinhas sobre o esporte. Um jogo marcante com a camisa do esporte? Eu acho que foi o debut aqui na ilha, que pude fazer o gol, que deu a vitória. Foi um jogo marcante para mim. O que você quer conquistar aqui no esporte? Muitas coisas. Primeiro que nada, o ascenso. E depois, muito campeonato aqui, muito torneio. Se Deus quiser, poder conquistar. O que é que o torcedor pode esperar do Facundo na bandeira em 2023? É o que está acontecendo dia a dia. Trabalhar, fazer tudo o possível dentro do campo para ajudar a equipe a ganhar e, como eu disse, a conquistar um título. Valeu, galera. Quem não se inscreveu a um canal, se inscreve no YouTube. Estamos juntos. Na TV Sport. Uma pergunta ali, torcedor. Como se dança reggaetão? Como se dança reggaetão? Ah, não. Tem que ter música para dançar. Não. Acabou. Acabou. Vamos fazer só a abertura e o final. Não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não vou dançar. Não, não. Tem que parar de luz de colores. Ah! Não, não. Acabou. Não, acabou. A entrevista acabou. Como finaliza? O próximo gol, se faz o gol, dança. Mas não como Gabriel. Dança o melhor. Dança o melhor.